Ele é aquele que abriu o mar Para todo fogo desesperar Que Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos que é o mais forte O Deus temendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Ele é aquele que abriu o mar Ele é aquele que abriu o mar Para todo fogo desesperar Que Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos que é o mais forte Ele é aquele que abriu o mar Ele é aquele que abriu o mar Ele é aquele que abriu o mar